O que significa isso? Isso tá oficialmente ficando estranho. Eu tenho um comunicado realmente importante que vai mudar muito as nossas vidas. E então, o que você encontrou? A magia voltou para a Equestra, como você falou. Excelente. Se for dar uma risada maléfica comigo, Misty, pelo menos faça no tempo certo. Pronta? E... Sorria! Pode se expressar ao máximo! Minha Santa Pônei! É cedo demais para saber se a magia dos pôneis terrestres é tão preocupante. É a perfeição! Tipo, nossa! Viu? O que é aquilo? Sparky, Sparky Roni! Sparky... Sparky Roni? Sim? Eu mesmo escolhi. Agora sim! Eu estou com você. Eu estou com o tempo agora, eu estou com você. Eu estou com a minha esposa, eu estou com o tempo. Em que eu estou com a minha esposa, eu estou com a minha esposa, eu também. Eu estou com a minha esposa.